Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta terça-feira, hoje que é 22 de abril. E o dia mundial do livro e os jovens leitores é assunto do programa de hoje, porque para marcar o dia mundial do livro, que ocorre amanhã, que ocorre no dia 23 de abril, o Cidadania de hoje resolveu mostrar um pouco sobre a tendência. Essa nova tendência de debater, de divulgar, de conversar sobre os livros, aonde? Em blogs e em sites da internet e também, é claro, com encontros presenciais. Mas afinal, o que esse pessoal mais jovem, o que ele curte? O que a internet impede essa juventude de ler? Como que se dão esses debates? Assunto para as nossas convidadas, nós estamos recebendo a editora do site Guardiã da Meia-Noite, a Sheila Flores, e a nossa convidada também, a resenhista do site Sobre Livros, a Luciana Correia da Silva. Você que está aí, você pode participar do nosso programa através da nossa página no Facebook, facebook.com.br Cidadania TVE. Lá tem informações variadas sobre o programa, mas você pode sugerir assuntos e pode participar aqui ao vivo também conosco. Meninas, boa noite. Boa noite. Bem-vinda mais aqui ao programa. Que bom que aceitaram o convite e falar de um assunto tão bacana, né? Como é que a literatura surgiu para vocês e como é que surgiu isso, essa coisa de juntar literatura e internet? Bom, a gente está aí na pista desde 2010, acho que tudo começou com o boom que foi Crepúsculo, que antigamente a gente pessoal não lia muito e uma coisa foi puxando a outra. Acho que muita gente se apaixonou pela leitura depois disso, claro que lemos coisas muito melhores depois. Mas Sheila, tu levou as filhas junto. Sim, sim, sim. Eu tenho uma filha de 17 anos que é apaixonada pela leitura. Ama, assim, Harry Potter, Percy Jackson, agora apaixonada por James Patterson com a série Bruxos e Bruxas, que é uma novidade no mundo jovem no momento. E nós começamos amando muito a série de vampiros, né? E a partir daí se encontrou muitas pessoas que também gostavam de ler. E agora estamos no Twitter, no Facebook, nos blogs e em muitos eventos aqui em Porto Alegre também. Então, as pessoas vão buscar informações sobre os livros, nos blogs, nos sites e depois encontram pessoalmente. A gente percebe que até hoje, assim, tem uma tendência, a gente acha pessoas que descobriram agora uma série divergente. Tem o filme aí, então. Isso, o filme, aí vai no cinema, às vezes vai no cinema e descobre que tem o livro do filme, ficam doidos e aí vão em busca de informações. Acaba que cai nos blogs, cai nas redes, acaba descobrindo outras séries mais interessantes, às vezes, porque sempre tem uma tendência a gostar mais de romance, ou mais de distopia, ou mais de ação. Aventura, fantasia. E a gente, como tem parceria com as editoras, tenta abranger essa gama grande de gostos, né? Claro, e pelo visto são editoras, são muitas editoras que vocês têm parceria, né? O nosso bolso sabe, né? Eu estava olhando ali só no Guardiã da Noite, ali tem, nossa, quando começa a vir as parcerias, ali aparece um monte. Bastante. Nós nos empenhamos muito, porque cada parceria com essas editoras é uma doação que a gente faz, né? É o nosso tempo, é a nossa paixão pela leitura, porque a gente tem que avaliar essas obras, tem que dizer por que a gente gostou. Está mostrando o site, o Guardias da Meia-Noite. O que a gente não gostou, nós falamos um pouco de seriados também, porque hoje é uma tendência, muitos livros virando filmes, mas muitos livros também virando seriados. Então, a postagem, por exemplo, que passou agora há pouco do The 100, ele é uma nova onda, por exemplo, que a Record lançou o livro aqui no Brasil, e lá fora já está bombando o seriado, que deve estar chegando aqui agora no próximo semestre. Então, a gente tem que estar sempre antenado no que as editoras estão mandando e no que o público está vendo também, no que eles estão sentindo necessidade. E quem é esse público? Porque vocês fazem os encontros, né? E conhecem. A gente tem de... no Sobre Livros, que a gente tem uma coluna de livro infantil, então é de zero a 100 anos. O nosso é um pouco mais assim, a partir da adolescente até a fase adulta, assim, 80. Depende muito, né? Nós fazemos muitas senhoras que gostam de romance, de época. Nós temos uma parceria muito forte com um grupo de romances de épocas da Arqueiro, então tem pessoas, assim, dos 12 aos 80 anos, né? Todo mundo gosta. Acho que o romantismo nunca sai de moda, então também é uma... é um grande filão de mercado. E fora isso, nós temos o pessoal que vem na onda de Jogos Vorazes, Divergente, que são as distopias. Harry Potter ainda. Isso, e ainda estão na onda. Por exemplo, o último evento de Divergente que nós fizemos em março, nós tivemos mais de 130 pessoas. Aonde foi? Na Saraiva do Praia de Belas. Então, nós estamos... a torneia intrínseca, que a intrínseca veio também, que daí nós fomos só prestigiados, nós tivemos mais de 300 pessoas na Saraiva do Praia de Belas. E aí o pessoal vai caracterizado? Vai de tudo. No Divergente, o pessoal foi tatuado, foi com a camiseta das facções. Em fotos de eventos, aí estão os livros. O pessoal vai com as camisetas das facções, então o pessoal dos Jogos Vorazes prestigia o evento de Divergente, mas vai caracterizado com a camiseta do acampamento, Percy Jackson, acampamento meio sangue, bandeira, eles fazem as tribos totais, assim, é um auê. E agora, por exemplo, pra maio, nós temos programado o encontro de fãs do John Green, da Culpa é das Estrelas, que o filme estreia no dia 5 de junho. Então nós já estamos programando, assim, um esquenta, que vai ter gente de todas as tribos. Olha aí, pessoal, de todo o Rio Grande do Sul, ó. Onde é que vai ser esse encontro? Vai ser na Saraiva do Praia de Belas. Na Saraiva do Praia de Belas, no dia 31, agora de maio. Esse da seleção foi muito engraçado, porque nós fizemos também esse evento, quando lá nos Estados Unidos eles estavam em vias de sair o seriado. E no fim o seriado foi vetado, mas o livro continuou com muito sucesso. E agora deve sair o último livro agora pro mês que vem, nós estamos tentando programar um próximo evento, né. E pra nós foi muito gratificante ver todas as meninas querendo ser a Cinderela do evento. Foi muito bom, muito legal. Sim, porque vocês têm aqui os marcadores de livro, eu fui deixando tudo aqui solto. Gurias Românticas, o que que são? O que que são essas Gurias Românticas? Gurias é o nosso grupo no Facebook, né, pessoas que... É um grupo que a gente criou pra que a gente pudesse debater o que a gente quisesse sobre romance. Tivesse vontade sobre romance. Porque acaba que os encontros de editora a gente tem que ficar atrelado ao lançamento, Então é um grupo que a gente se reúne a cada dois meses. E são Gurias Românticas de todas as idades, de todas as tribos, de todas as editoras, tudo. Com blog, sem blog, pessoal que a gente vai encontrando nos eventos, no Facebook, Twitter. Pessoas que a gente conhece pessoalmente no nosso ambiente de trabalho. Pessoas que a gente passa muito tempo conversando só pela internet e depois se encontra. Algum ônibus. É muito legal, é muito bom mesmo. Faz de todas as leituras também. Todos os tipos de romance, contemporâneo, de época. Acaba que às vezes um livro que está sendo lançado agora pela editora, por exemplo, Remete a uma pessoa a querer ler Jane Austen ou assistir seriados de romances de época em razão justamente dessa descoberta do romance. Porque às vezes acha que é uma leitura muito mulherzinha ou é muito rosinha. E às vezes vai ver, não, tem romances com ação, romances com suspense. Os romances mais picantes que agora viraram moda também. Que agora viraram moda, esses romances eróticos. Se fala bastante, 50 tons de cinza, Crossfire, a Silvia Day que veio ao Brasil recentemente. Nós fomos lá visitar na Bienal do Rio de Janeiro, ano passado, pegamos autógrafos, tiramos fotos. Muito chat, mas assim, a Silvia Day veio com tudo para o Brasil. Na mesma onda veio outras autoras também de livros mais quentes. Então, tem editoras tipo a Universo dos Livros que estão se especializando só nesse filão. Em compensação, outros como Arqueiro estão dando prioridade a romances de época. Então, tudo vai dependendo do que está na onda no momento. E é sempre o livro, o livro, né? O livro com a capa, com o cheirinho de livro, livro impresso. Ainda é a grande preferência. Mesmo entre os jovens, eles não têm essa preferência do baixar, do e-book. Às vezes, chega a acontecer de comprar o e-book e gostar de comprar físico também. De baixar, ler e comprar físico. É o que normalmente acontece. Nós participamos... Eu, nesse momento, devo estar em mais de 100 fóruns sobre livros. Porque a gente vai se conhecendo e a pessoa vai se adicionando. Então, é muito comum o pessoal baixar o livro, ler, amar e comprar. Então, é muito. Porque todo mundo quer para guardar. Sim, é a forma de ter, né? De ter, exatamente. E nas redes sociais, se vocês acompanharem, assim, tanto o sobre livros, quanto o Guardiã da Meia Noite, é muita divulgação naquela coisa. Mas essa pessoa gosta de cheiro de livro novo. Essa pessoa está apta para receber livros de Páscoa. A gente divulga muito esse tipo de coisa. E o pessoal adora esses memes literários. E, realmente, é, por exemplo, ficar a paixão que a gente tem pelo livro. Não importa se ele é e-book ou se ele é físico. A página, ah, a página está muito branca. Ou, ah, essa página veio com a letra muito miúda. Então, tudo isso é motivo de... Revisão, capa, qualidade de diagramação. A capa é muito molinha. Podia ser mais caprichada. Podia ser hardcover. O sonho do leitor é livro em hardcover, né? Capa dura. Então, é muito legal esses debates. E o pessoal cria vários memes já para ir divulgando o gosto pelo livro e o que, realmente, tem a paixão pelo livro nas redes sociais. Talvez o e-book sirva muito em épocas de viagem também. Porque aí ele leva, né, dentro do aparelhinho, ele leva muitos livros. Que não daria para levar, assim, então, para a viagem. E a gente vê um destaque muito grande na Bienal, né? Tem estandes de grandes marcas que eles doam. Então, a gente ganha um cartão com código e vai lá e ganha. E primeiro capítulo, então, as editoras todas, hoje em dia, liberam o primeiro capítulo, né? E em digital, todo mundo baixa, já lê, já quer comprar o livro. Diz, mas como é que vocês, assim, de uma hora, quer dizer, não foi de uma hora para outra, né? Mas daqui a pouco são embaixadoras, estão recebendo das editoras do centro do país, tendo que passar muito material também para outras cidades, né? Porque vocês trabalham com pessoas daqui do interior do Rio Grande do Sul. Como é que isso foi se dando? Como é que foi esse processo? É, acho que a gente... Começou do interesse de começar a ler o Crepúsculo e aí foi lendo o Crepúsculo. e foi se encontrando com outras pessoas. E foi com outras pessoas, outras pessoas de outros estados, outros blogs. Eu comecei como resenhista num blog sobre vampiro. Eu queria ser vampira era o nome, né? Só se falava sobre Crepúsculo. E a partir daí eu criei o meu. E a Lu, acho que estava no Twilighters, né? A Lu foi onde a gente se encontrou. Eu, assim, tendência de escrever bem, que também é uma coisa que freia um pouco a expansão dos blogs, eu acho. Porque tem muito blog legal, mas que não é bem escrito. E aí eu fui convidada e aí acaba que... Já como resenhista. Já como resenhista, o Rafael confiou em mim e falou, nossa, o que você está lendo hoje? Então já faz uma resenha e me manda. Gostou da resenha? Vamos começar a publicar. Aí acaba que a gente é um turbilhão, começa a ler, ler, ler. O que eu te disse antes, a gente... Primeiro ano eu comecei a marcar, eu li 36 livros. No segundo ano eu já li 70. Eu marco só pelo Scoob. No terceiro eu já li 100. E aí eu acho que um pouco vem disso. A gente lê muito. Então começa a ficar mais crítico, o pessoal começa a perguntar. Ah, então o livro é bom, o que achou? Então às vezes a gente nem quer resenhar o livro, mas acaba tendo que contar meio que... Ah, é bom, é ruim. E as editoras vieram buscar isso no nosso trabalho, porque assim, não é somente ler e resenhar. A gente coloca a nossa emoção na resenha. O que a gente achou desse livro? Então tem... Vale adjetivos. Vale adjetivos. Ah, minha mana. E a gente tenta justamente usar uma linguagem... Que seja muito próxima do nosso leitone. Exatamente. Nada muito refinado, muito requintado. É uma coisa gostosa, um trecho pequeno, dizendo o que a gente achou. Pra quem gosta do assunto e até pra seduzir possíveis leitores. Exatamente. E é tão gratificante quando a gente vê alguém que diz assim, ah, eu busco, eu espero. Ou então chega e comenta, lê tal livro pra mim, porque eu quero saber o que você achou. Que eu confio na sua opinião, eu gosto da sua opinião. Quando tem uma resenha negativa, que a gente chama, quando a gente não gosta, né? E aí, como é? Ah, eles têm que entender, as editoras têm que entender que às vezes o livro... Não chega a ser negativo, na verdade. Todo livro tem pontos positivos e tem pontos negativos. Merece ser lido, né? Todo livro merece ser lido. Eu acho que se o autor se der o trabalho de escrever, eu tenho que me dar o trabalho de ler. Então, se eu li, eu posso não ter gostado. Mas a gente vai falar dos personagens, a gente vai falar da capa, da revisão... O título induz alguma coisa, que não é aquilo que está dentro do livro. Então, a gente já chega e diz, ó, se você achou que vai se tratar de um livro infanto-juvenil, não, é um livro mais adulto, sabe? Então, a gente tenta direcionar essa coisa assim. Aquela parte da reflexão também é muito legal. E é muito longe. E tem um retorno disso, assim, com vocês. Nos comentários dos blogs, no Facebook, no Twitter. O pessoal questiona muito, assim, ah, vocês já leram tal coisa, tu indica, tu não indica. O que que tu está lendo agora? É muito legal, assim, a gente, às vezes, ficou um tempo fora do ar, porque estamos cuidando da família, dos amigos, do trabalho. Quando entra, ó, tu já leu tal livro? O que que tu achou? O que que tu está lendo agora? Eu estou querendo comprar tal livro. É bom? É bom? Porque, assim, falando assim, né? A gente vê, não, a gente lê com cento e poucos, não sei, começou com sessenta e poucos, cento e poucos, mas e daí? Aí tem o filho, tem o colégio, tem o trabalho, tem mais isso ainda, tem toda uma série de outras coisas, e por isso que dá pra fazer. Quem tem desculpa que não lê porque não tem tempo, olha aí, ó, tem dois exemplos. Nós lemos em torno de três livros por semana, às vezes mais. A Sheila lê mais que eu. E com uma carga horária, de trabalho, de mãe, de casa. Eu trabalho fora, eu tenho duas filhas e eu sou blogueira ainda. Então, é complicado. E muitas editoras nos passam, às vezes, alguns prazos pra gente cumprir. Então, a gente, às vezes, não pode receber o próximo livro se não liberar a última resenha. Então, é quase como se fosse um novo trabalho. Deixa de lado, às vezes, uma coisa que tá querendo ler pra ler um livro que vem de editar. Pra ler uma coisa que a gente parceria. Então, é um trabalho em tempo integral também, só que nós fazemos com amor, né? Muito amor, muito amor. Sim, a diferença é que tem todo esse prazer também, né? Muito, muito. Curios, a gente já continua o papo. Agora é hora da gente fazer um brevíssimo intervalo aí pra acompanhar a nossa programação. E a gente já volta.